Na Paraíba nós vamos ter os primeiros desaparecidos políticos, que é um vereador chamado Nego Fulbi de Sapé e o outro militante antarista japonês, o Pedro Fazendeiro, que desaparece entre agosto e setembro de 64, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com eles. A comissão avançou muito, mas não conseguiu de fato explicitar o que aconteceu. Então eu escolhi o tema do PT, fui aprovado no doutorado lá na UFPE, e essa pesquisa ela sim demonstrou que o partido tem algumas especificidades na Paraíba, o objetivo, sempre essa questão, tem tempo de estudar a Paraíba, não é tanto pela questão, dessa questão que a gente já coloca aqui, do que a história do Sudeste é a história do Brasil, e outras são questões de histórias regionais e locais, mas principalmente eu achei que era um pouco meu papel no sentido da visibilidade, os atores que atoram nesses espaços, que terminam sendo estudado nas obras que são feitas, principalmente a partir da região Sudeste, tanto na questão da CUT, posteriormente no PT. No trabalho sobre o PT, a gente identifica algumas especificidades, por exemplo, que aqui, inclusive depois esse trabalho é citado, num trabalho que faz um estudo mais geral do PT no Brasil, que é do Boulinco Seco, ele cita algumas passagens do meu trabalho, algumas especificidades. na Paraíba, você vai ter uma participação forte da Igreja Católica, que a Igreja Católica já tem se vinculado muito aos movimentos sociais do campo, que eram fortes na Paraíba, principalmente. Já tinham sido inicialmente com a Liga dos Camponeses, nos anos 60, e posteriormente, na período da transição, com a questão do troalco e os nossos conflitos de terra, nós vamos ter vários conflitos de terra aqui na Paraíba, e com a participação forte da Igreja Católica, na figura de D. José Maria Pires, que era um bispo bastante progressista. Então, vários leigos e padres da Igreja vão ter participação no Partido. Isso também acontece na Liga Nacional. E aqui também você vai ter uma predominância muito de grupos que foram de organizações de esquerda, uma espécie de cidade. A gente percebe, por exemplo, no primeiro diretório regional do PT, você vai estar lá membros do PCR, gente que tinha sido do PCR, o Partido aqui no Nordeste tinha sido forte, do PCBR. Então, gente que tinha sido organizações de esquerda termina sendo hegemônico na Paraíba. Você não vai ter muita articulação, inicialmente não tinha o controle do Partido aqui, aquele grupo mais ligado ao movimento sindical, só posteriormente que vai conseguir isso. E claro, era um Estado mais pobre, o Partido teve muita dificuldade. Então, nós estudamos de 80 a 2000, não estudamos a partir da questão da ascensão de Lula. E o Partido era pequeno, eleitoralmente frágil. Mas depois a gente percebe que com a eleição também dos parlamentares vai projetar muito o partido, que os parlamentares foram muito combativos, tanto vereadores como deputados estaduais, eles foram muito combativos e começaram a projetar bastante o partido. Então, o Partido da Paraíba nunca conseguiu ser hegemônico, no sentido de ganhar governo de Estado, de ganhar prefeituras importantes, ganhar algumas prefeituras no interior. Mas a gente percebe que lideranças que foram do partido posteriormente chegaram à prefeitura de João Pessoa, como o Ricardo Coutinho, que foi uma liderança do PT, que foi prefeito de João Pessoa, depois foi governador do Estado por dois mandatos. Hoje está retornando ao PT, mas quando ele foi eleito já era no PSB. O próprio Luciano Cartaz, que também foi deputado estadual do PT e foi eleito pelo Partido Prefeito de João Pessoa e depois saiu. Mas já nessa conjuntura posterior à eleição de Lula. Antes o partido tinha essas fragilidades, mas ele se projetou bastante no sentido da atuação dos parlamentares. Foi um pouco dessa especificidade, inicialmente essa questão da participação da igreja e a hegemonia da igreja e de pessoas que eram vinculadas a organizar as pessoas, partidos que participaram das ações armadas, principalmente PCBR e PCdoB, foram hegemontes inicialmente na Paraíba. Então, em certo sentido, o partido tinha um pouco mais uma radicalidade que ia além do contexto nacional inicialmente. Então, vai haver um pouco de isolamento, mas depois, como eu falei, a atuação dos parlamentares, ele vai projetar bastante o partido no Estado, apesar de que ele, nessa conjuntura, não tenha chegado ao poder, principalmente no governo do Estado. Vai chegar com liderança formada no PT, mas também posterior à eleição de Lula, que dá outra dimensão para o partido. Acho que foi muito forte a ideia que foi construída pela Operação Lava Jato, principalmente, dos meios de comunicação, dando todo o apoio. Então, vai surgir também o apetismo aqui e também um movimento forte ligado à extrema-direita no Estado. Mas, assim, ficou... Acho que muito essa questão, não só pela questão do Bolsa Família, do atendimento para as pessoas mais pobres, mas ficou muito assim na memória coletiva, me parece, a ideia de que Lula era aquela figura que tinha o Nordeste como prioridade. Então, assim, continua muito forte ainda, apesar do... Principalmente a figura de Lula. Eu não digo que é o PT em si que é forte, né? Mas a figura de Lula ainda continua muito forte. Mas, assim, também isso reflete no partido. Tanto que, por exemplo, na Paraíba o PT vai ganhar bem na eleição de 2018 com o Fernando Haddad, né? Nós vamos ter aqui uma vitória significativa do Fernando Haddad com relação a Bolsonaro. Claro, né? Mas também surgiu muito forte esse momento, que também era desconhecido, né? Com a nível nacional também. Nesse momento de extrema-direita, às vezes eu me pergunto de onde é que saiu esse povo, né? Provavelmente estava aí nesses questões das redes sociais que eu nunca acompanhei muito. E, de repente, surgiu essas pessoas com esse extremismo, esse radicalismo e estão presentes também aqui na Paraíba, né? Representa também um pouco isso, né? Então, o PT termina sendo assim, é um partido que nunca foi muito forte, né? No Estado, mas a figura de Lula sempre ganhou todas as eleições, desde que ele se candidata aqui em 1989, né? Sempre foi uma figura muito forte. Mesmo um partido não tendo toda essa dimensão, né? E também era um partido, como eu falei, essa vinculação de padres. Você vai ter padres como deputados estaduais, Vê Anastasio, Padre Luiz Couto, né? Deputados estaduais e depois deputados federais vão estar sempre presentes. Mas está essa questão. Eu acho que na nível do Nordeste e na nível do Brasil, talvez o repetismo tenha amenizado um pouco aí com o desastre que é o governo Bolsonaro. Toda a fragilidade que hoje da operação Lava Jato, né? Demostrada hoje mesmo. Eu estava vendo a matéria aí, os procuradores sendo obrigados a devolver diárias que receberam aí montantes absurdos, né? Então, isso vai desgastando um pouco. Mas tanto tem, acho que existe, principalmente surgiu essa novidade que é esse movimento de extrema-direita, né? Pessoas com discursos radicalizados que não eram tão presentes. Você tinha aqui uma direita mais tradicional, né? Mais oligarca, clientelista. E que hoje você tem também... Se mantém também esses grupos e segmentos mais radicalizados, né? Isso também está presente aqui na Paraíba, representando aí essa margem de 20%, 15% da população. Então, por exemplo, os atos do dia 7 de setembro aqui também aconteceram, né? Com uma certa radicalidade. Você ainda vê muito carro aí com bandeira do Brasil, que ele até hoje mantém, mesmo depois dos atos do dia 7, né? Então, essa questão também está presente aqui. O PT, assim, ele não tem tanto apetite. Talvez ele seja essa questão de que ele é muito representado aqui na figura de Lula, né? E essa figura do que ele representou na memória coletiva em defesa do Nordeste, né? A transposição do Rio São Francisco, por exemplo. Eu tive presente lá na cidade de Monteiro no dia que Lula veio para a inauguração informal do São Francisco, né? Então, era uma multidão ali que representa o que ele... Significa que, por exemplo, isso se reflete também nas pesquisas eleitorais hoje, quando dá 60% para Lula em média aqui no Nordeste, né? Então, eu acredito que aqui está envolvendo na cidade da Paraíba, né? Nesse sentido, e que se reflete um pouco nos outros estados do Nordeste. Apesar de outros estados como, por exemplo, a Bahia, né? Ceará, o PT está no poder. Isso talvez até seja mais forte. Mas está um pouco nesse clima, né? E também existem esses movimentos de extrema-direita que hoje talvez não seja a fonte, não seja mais tanto só o antipetismo, né? É mesmo essa ideologia aí com vários outros elementos constantes. Quando eu também tratei, né? Entrei em alguns temas, né? Por exemplo, de ensino, de história local, mas foi muito voltado na questão, era tanto pelo tema da ditadura, né? Foi uma simples questão, por exemplo, nós tínhamos um projeto aqui de fazer história dos municípios, que já existia aqui no campo da UFPB, né? E na época que eu entrei no projeto, inclusive para colocar... Era a minha cidade, Serra Branca, que fazia um projeto. Na época, o prefeito deu um apoio, né? Que era um prefeito PT lá na Serra Branca. Então, entrei um pouco nesse projeto da questão da história dos municípios, não se realizando a publicação do livro, né? Então, quando eu trabalhei muito nessa questão de ensino e de história local, era muito nesse sentido de ver da história local no ensino, né? E produzir material para que os professores de ensino médio, né? De ensino fundamental, pudessem utilizar essa questão. Então, assim, foi muito mais uma questão pessoal de colocar, fazer a história do município de Serra Branca e que ele pudesse ser utilizado na sala de aula. Então, assim, mas eu não dediquei... Eu trabalho com o ensino, né? Por exemplo, a gente discute... Eu seguramente estou na disciplina do Brasil 4, e está presente na questão do didatural, mas não é livre de graduação. Eu nunca me ouvi muito profundamente na questão sobre discussão do ensino, né? Apesar de ter trabalhado também no ensino médio, terminou não sendo um pouco tanto minha área. Quando eu entrei nessa questão de produzir material para ser utilizado no ensino fundamental e médio, foi muito nessa proposta do projeto de história local, da história dos municípios, que já existiu aqui história de cinco, seis municípios, um grupo de professores, e eu entrei no grupo, mas sempre que esse objetivo um pouco de produzir esse material é sobre a minha cidade, né? E quando eu cheguei aqui na Paraíba, né? Pois é, na Paraíba não, quando eu cheguei no curso de história da UFPB, que eu saí do campus de Bananeiras, exatamente foi quando eu comecei a elaborar projetos, né? PIBIC e com esse tema da ditadura. E passei, de fato, a trabalhar com ela, né? Com vários projetos PIBIC e, ao mesmo tempo, trabalhar com esse projeto de história local, né? Mas com essa questão dos projetos PIBIC na ditadura. E foi a partir daí que começamos a fazer algum trabalho. Já aproveitando um pouco, eu comecei a trabalhar com a questão da transição, porque aproveitava minha experiência no contexto que surgiu o PT, né? Então, nós começamos a trabalhar com essa questão da transição, e eu depois fui voltando, né? Sempre começando do fim para o começo, para voltar para a questão de explicar mesmo a questão do golpe da Paraíba e várias outras temáticas. Então, eu fui desenvolvendo um projeto de pesquisa nesse sentido, né? E isso também, né? Exatamente a questão que eu comecei ali em 2009, em certo sentido, como a temática da ditadura era pouco estudada aqui na Paraíba, né? Você tem o trabalho da professora Monique Seitadini sobre o governo de João Aguipino, que foi a tese de doutorado dela, né? Mas a produção era muito frágil. E também a questão da documentação. Praticamente, nós não tínhamos nada aqui, nenhum tipo de acervo. Então, a gente começou essa pesquisa, comecei, vamos dizer assim, a se projetar um pouco na pesquisa sobre a ditadura, e isso depois fez com que eu participasse da Comissão Estadual da Verdade, né? Foi indicado pela ANPU. E na Comissão da Verdade, acredito que foi quando cresceu a questão um pouquinho, a partir daí a gente trouxe para cá, a gente depois pode se aprofundar um pouco nisso, né? Um grande acervo documental que nós não tínhamos aqui. Então, assim, essa questão do ensino, Paulo, sempre foi a questão mais lateral. Eu participava nessa questão do ensino local, produzir textos que pudessem ser utilizados na sala de aula do ensino fundamental, mas não era o foco principal. Eu passei a ter o foco principal dessa questão da ditadura, né? Então, fazer projetos de BIC, produzir alguns artigos e textos, e principalmente depois que eu fui para a Comissão da Verdade é que a gente deu uma ênfase maior porque conseguimos trazer um acervo documental muito forte, muito grande aqui para Paraíba, que ainda vai dar muitos trabalhos, né? Além do que eu estou pesquisando, vários outros pesquisadores, sob orientação de outros colegas, vão ainda produzir bastante coisa. Eu comecei a trabalhar na questão do golpe, né? Depois da questão do apoio de alguns segmentos da cidade civil ao golpe, especificamente na Paraíba, né? Depois eu trabalhei outros temáticos, como por exemplo, caçação de mandatos de parlamentares, né? Caçação de mandatos de prefeitos. Já com essa documentação também que veio no Conselho de Desenvolvimento Nacional e que chegou aqui também durante o período da Comissão da Verdade. Posteriormente, quando chegou aqui o acervo do SNI, né? Que foi trazido pelo professor Grimaldo, porque, assim, claro que ele já existia, estava lá no Arquivo Nacional, você podia acessar, mas ele daqui facilitou bastante, né? Então, eu comecei a montar os projetos de pesquisa e já tinha trabalhado com outros temáticos orientados, como a questão das diretas na Paraíba, a questão da própria igreja, né? E que também surgiram os trabalhos, né? A participação da igreja que foi muito combativa aqui na figura do Dom José Maria Pires, como nós já falamos, mas de vários outros, Dom Marcelo Cavaleira e vários outros figuras da igreja e leigos e freiras, né? Tiveram um papel importante. Eu já tinha também feito pesquisa nesse sentido, mas há uns quatro, cinco anos eu comecei a montar projetos sobre essa questão da vigilância do SNI, sobre a sociedade na Paraíba, né? O acervo era um acervo que chegou aqui com sete mil documentos, incluindo as agências de Pernambuco com os quatro estados, mas a gente focou sobre a questão da Paraíba. Então, nesse sentido, né? Eu fui pegando os bolsistas public, as bolsistas, e fui ao mesmo tempo, né? Uma pesquisa escrevendo alguns artigos, né? Então, eu escrevi uma série de artigos aí, com a vigilância sobre os políticos, a vigilância na universidade, né? Sobre atividades extracadêmicas, né? Recentemente, um artigo sobre a vigilância na campanha da anistia. Eu venho escrevendo uma série de artigos sobre essa questão, né? Mas, assim, acho que a importância do trabalho está sendo, né? O trabalho produzido pelos alunos que se envolveram no PIBIC, posteriormente, entraram na pós-graduação em história, né? Então, por exemplo, a partir dessas pesquisas, nós já tivemos uma dissertação de mestrado, foi dada uma orientada minha, Maria Tereza, que trabalha a questão da vigilância sobre o campo político, tanto da esquerda, como também da direita. Não sei se isso é uma especificidade, acredito que não é, é nacional, a gente vai perceber aqui, no trabalho dela, ela demonstra isso, né? Eu também já escrevi um artigo sobre isso, como vários segmentos ligados à ditadura também eram vigiados, né? Inclusive, figuras simbólicas da ditadura, como, por exemplo, o governador, que foi governador em direto, Fernando Sato, né? Que era uma figura orcântica da ditadura, ele chegou a ser vigiado, né? Pois o governador João Agrippino, né? Vários membros da direita também eram vigiados, e não sei se esses grupos têm essa autonomia de ir além, né? Mas essa vigilância sobre figuras da direita chama a atenção. É claro que a vigilância sobre os professores, a vigilância sobre o segmento da esquerda seria mais ou menos o que, né, estava previsto na questão da SNI. Mas no trabalho da Tereza, ela demonstra, né? Como esse campo político da direita também foi extremamente vigiado, né? E essa acusação de também abrir espaço para comunistas no seu governo, mesmo sendo pessoas orgânicas da ditadura, né? O governador João Agrippino, ele foi eleito diretamente, mas o governador, por exemplo, Fernando Sato, foi eleito de forma indireta, né? Era uma figura orgânica da ditadura. Então, o trabalho da Tereza demonstra isso, né? E a vigilância também sobre todos os outros campos políticos. Posteriormente, tivemos o trabalho da Olga, né? Que foi um trabalho sobre a questão da igreja e dos movimentos sociais no campo, que eu orientei também, e que, assim, tá muito interligado quando você explica. Por que a gente estudar igreja e movimentos sociais no campo, né? Porque aqui esses movimentos estavam muito ligados, né? E o SNI vigiava todas as atividades da igreja em apoio aos movimentos sociais no campo. Inclusive, com uma visão também, vamos dizer assim, preconceituosa, achando que os camponeses eram manipulados pela igreja católica, né? Então, assim, você vai ter. Os documentos traduziam um pouco muito isso. Então, você vai ter esse papel importantíssimo da igreja com esses movimentos sociais no campo, que foram muito importantes aqui na Praia. Nós vamos ter grandes conflitos com a Lagamarca, coqueirinha, o que tiveram repercussões nacionais, né? Dentro dessa conjuntura com o avanço do Proalco, né? A expulsão dos camponeses e a retomada do movimento social no campo, que tava, né, um pouco sem atividade, desde a repressão muito dura sobre a Liga dos Camponeses. E a Liga sofreu repressão dura, com prisões, com torturas, com mortes e desaparecimentos, né? De lideranças. Então, isso vai ter um reflexo durante muito tempo. Mas nos anos 70, essa retomada, então, a gente percebe que foram vários documentos produzidos sobre os conflitos com detalhes, né? Com falhas, com palavras de membros da igreja em apoio a esses movimentos. E, recentemente, a outra dissertação que foi defendida da Alessandra, né? Que é sobre a vigilância sobre a Universidade Federal do Paraíba. Uma questão importante, por exemplo, os documentos da ASA aqui praticamente sumiram. Ninguém sabe, né? Eles onde ficaram. Mas a gente está recuperando indiretamente porque a ASA se comunicava, né? Com os outros órgãos de informações com a SNI. Então, você tem vários documentos da ASA que estão lá nesse acervo do SNI por informações que eles davam, né? Que eram requisitados e passavam. Então, por exemplo, recentemente, ela defendeu a dissertação, né? Sobre a vigilância sobre a Melissa Federal do Paraíba. Que eu também já tinha escrito o artigo, né? Sempre escrevi um artigo. Quando estava na pesquisa em andamento, eu escrevi algum artigo sobre a temática. Mas o trabalho maior é feito por essas pesquisadoras, né? Que foram orientados aqui na pós-graduação de História da UFPB, né? E, além disso, nós temos outros trabalhos em andamento, né? Tem o Vitor, que está trabalhando na questão da vigilância sobre a imprensa na Paraíba, né? E o Matheus está trabalhando na vigilância sobre o momento sindical. Todo sobre minha orientação, né? A partir desses projetos PIBIC. Às vezes os alunos fazem o PIBIC e depois conseguem entrar no mestrado, né? Bom, e recentemente, né? Como assim, eu achei que até em base da Paraíba também estava, vamos dizer assim, pela documentação. Não que esgoto totalmente, por exemplo, pela questão da campanha da anistia, por exemplo. Eu escrevi um artigo. Mas a documentação é pequena. Então, só dava margem para um artigo. Não dava margem para uma dissertação, né? Então, eu trabalhei essa questão da vigilância sobre a campanha da anistia. Então, como eu percebi que a documentação, assim, não está dando margem mais para pesquisas mais amplas e para a paraíba, eu comecei a ampliar também para a questão dos outros estados, né? Então, a própria aluna Tereza, que tem trabalhado no campo político da Paraíba, ela foi aprovada recentemente no doutorado da FMG e está ampliando lá o projeto dela, amplia, né? Para os quatro estados da Agência Pernambuco para estudar o campo político, né? Desses quatro estados e a vigilância do SNI. E aqui o versículo do projeto que eu estou é um projeto que está sobre a questão da... a vigilância sobre os eventos culturais, setor cultural, está no PIBIC, né? Ainda não... não passou ainda para... não concluiu o curso para fazer uma aula de graduação. E também ampliei essa questão dos movimentos sociais do campo e da igreja, né? Para os quatro estados do Nordeste. Vem também em andamento, né? Então, assim, eu não sei se o SNI vai ter especificidades aqui na Paraíba, mas o que a gente percebe é que eles tinham uma vigilância muito forte sobre todos os segmentos, né? Aqui, o da direita à esquerda, né? E sempre... Porque a documentação é muito produzida, né? A partir de 79, a primeira documentação que nós temos aqui, em 78, 79, né? Quando eles estavam querendo demonstrar que o perigo da esquerda ainda existia, né? Então, acusava todo mundo aí de comunista. Mas essa documentação, como vocês sabem, ela também tem prontuários, né? Que eles são anexados, né? E que traz a vida da pessoa desde 64 até os períodos mais recentes. Até quando o SNI existiu, né? Então, essa documentação é muito rica, né? Nesse sentido, né? E a gente percebe essa questão. Porque eu acredito que não é uma especificidade só daqui do Nordeste da região de Pernambuco, né? Faz parte do Brasil todo. Mas com essa vigilância, ela era muito grande sob toda a sociedade civil, inclusive com pessoas orgânicas da ditadura que eram colocadas sob suspeitas por esses órgãos de vigilância e de informação. E claro que isso tinha reflexo. Nós já percebemos aqui, por exemplo, dificuldade de professores serem nomeados na universidade, né? Devido a informações que vinham da ASE, né? E é uma pena que a documentação da ASE aqui, que foi a da ASE da Paraíba, foi uma das mais ativas, né? Porque aqui na Paraíba nós tivemos um reitor interventor, né? Que era um militar, o Guilherme Martins, que vai ser colocado logo depois do golpe, no lugar do reitor Mário Márcio Porto. E depois ele vai ser confirmado pelo Conselho Universitário, né? Era um militar médico, inclusive pai, né? Do deputado Eduardo Jorge, né? Que participou da luta armada. Outro tema que eu trabalhei também fosse a questão da espaços e experiências do luta armada aqui na Paraíba, né? Que o Eduardo Jorge participou do grupo do PCBR. Então, a habilidade da Paraíba foi muito forte, mas infelizmente a documentação da ASE, ela não se encontra mais aqui, sumiu. Então, ela se encontra de forma indireta, né? Nesses documentos que estão aqui no arco do SNI. E também eu sei que tem na Federal Fluminense, tem um colega Rodrigo Freire, né? Um professor que esteve lá pesquisando, que trabalhou na Comissão Municipal da Verdade aqui de João Pessoa. E ele teve lá, tem partes na Federal Fluminense que tem documentos da ASE lá também, da ASE da Paraíba, né? Aqui da UFPB. Mas é uma documentação que, assim, aqui ela não está mais. Então, essa documentação é muito rica, né? E deu margem a vários projetos, né? E, assim, acho que a grande contribuição, claro que eu fiz alguns artigos, né? Que tem uma divulgação importante também, mas, assim, eu acho que os trabalhos que os alunos orientantes estão fazendo, né? Os pesquisadores nas dissertações de mestrado, e que agora vão começar a surgir também com o trabalho da Teresa, uma dissertação de doutorado lá na UFMG, é que foi a grande importância, né? De trabalhar mais profundamente nessa documentação. Porque, claro que eu pesquisava, trabalhava, orientava, mas com várias outras atividades, eles que se aprofundaram mais na documentação e em temáticas específicas. Eu tinha começado a fazer o Projetos PIBICS, né? Escrever alguns artigos sobre a ditadura da Paraíba, né? Principalmente a questão de como se deu o golpe aqui, o papel do governador Pedro Bundin, que era um papel bastante dúbio, né? A relação com as ligas camponesas, a repressão que se dá sobre o pós-golpe, né? Também comecei a trabalhar segmentos que apoiaram o golpe, setores da imprensa, né? Da elite local, em alguns artigos que eu publiquei nesse sentido. Então, com essa... Como eu estava fazendo esses trabalhos, eu fui convidado. Mas fui convidado, não. Na verdade, a Comissão da Verdade aqui, a Comissão Estadual da Verdade, pessoal do Estado da Paraíba. Na época, o governador era Ricardo Coutinho, né? Que era do PSB, mas que tinha sua origem no PT, na esquerda. Então, ele fez uma comissão, ele criou a comissão, os membros serem indicados pela sociedade civil, né? Tinha apenas um membro do governo, que era para, inclusive, coordenar as questões, mas foi indicado por várias entidades da sociedade civil. Comissão de Direitos Humanos, né? Uma série de entidades e, principalmente, tanto o local solicitou que pudesse indicar uma vaga, né? Para colocar um historiador. E fez algumas indicações, né? Meu nome e outros para os colegas. E eu terminei sendo escolhido, né? Para trabalhar na comissão, ser um dos sete membros, né? E, dentro dos sete membros, eu fui escolhido presidente da comissão, né? Então, isso teve um papel importantíssimo, né? Pela questão, tanto do relatório que foi produzido, pela questão, mesmo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, né? Ela segue um pouco aquela lógica da questão da RedW, da produção, né? Que vem da região sudeste, né? Membro da história do Brasil. Mas, claro que ela também focou em vários outros espaços do Brasil. Mas, assim, vários atores que atuaram aqui, se não fossem as comissões locais, né? Tanto do estadual, como depois temos, temos aqui uma comissão municipal de João Pessoa, comissão de entidades. Esses atores ficaram sem, né? Ter sua trajetória relatadas, né? Suas memórias recuperadas. Então, acho que foi um papel importante do trabalho da comissão. A própria produção do relatório, né? Que enfoca várias temáticas, né? Da projeção. Claro que a gente também teve uma série de dificuldades. Por exemplo, não conseguiu esclarecer casos, né? Como a questão dos mortos desaparecidos. das ligas camponesas. No Brasil, na Paraíba, nós vamos ter os primeiros desaparecidos políticos. Que é um vereador, né? Chamado Nego Fulbe de Sapé, e o outro militar de tantareiros camponeses, o Pedro Fazendeiro. Que desaparece entre agosto e setembro de 64, né? E até hoje ninguém sabe, assim, o que aconteceu com eles. A comissão avançou muito, né? Mas não conseguiu, de fato, explicitar o que aconteceu, né? Mas, assim... Então, além do relatório, né? Da produção do relatório, que inclusive o objetivo é que ele seja sempre discutido em salas de aula, era uma indicação, foi mandado exemplar, né? Para que eles fosse discutido nas escolas. Em vários momentos, nós tivemos participação de fazer palestras em escolas para tentar divulgar o relatório. Além do relatório em si, né? Acho que a grande contribuição vai ser exatamente essa questão da documentação. Como eu falei, praticamente, nós não tínhamos, né? Nenhum acervo aqui na Paraíba. Antes de começar a comissão, nós tínhamos o acervo do inquérito policial militar da subversão. que tinha sido, né? Doado pelo deputado Luiz Couto, conseguiu a copa e colocou aqui no Centro da Educação. Era praticamente um documento. Era um documento grande, com mais de 3 mil páginas, né? Que depois foi incorporado também aos documentos da Comissão da Verdade, que hoje esses documentos eles se encontram. Inclusive, quando foi criada a comissão, já ficou explícito que seria criado o Memorial da Democracia para guardar essa documentação, né? E para que ficasse fazendo eventos, recebendo novos documentos que possam surgir. Então, a partir da comissão, além da produção, né? Da documentação oral, nós ouvimos 69 pessoas, né? 68 militantes, pessoas que sofreram violações de direitos humanos durante a ditadura, dando grande visibilidade para essas pessoas que atuaram aqui no Estado, paraibanos ou que atuaram no Estado. E um membro da repressão, que foi o Sargento Marinho, que foi acusado de coordenar um centro de tortura chamada de uma granja privada em Campina Grande, né? que era chamada Granja do Terror, o único membro da repressão que a gente conseguiu vir, né? Tem uma figura importante que era necessária a gente ouvir aqui, mas determinamos que ele talvez pudesse explicar a questão dos aparecimentos camponeses, né? A gente conseguiu tentar marcar uma aldeia junto com a Comissão Nacional da Verdade, mas depois ele alegou problema de saúde e terminou não dando esse depoimento, né? então nós já ouvimos um membro da repressão. Mas geramos um arquivo, um acervo muito forte, né? Com entrevistas, com depoimentos públicos e privados também, algumas pessoas que preferiram dar privados, então ouvimos 69 pessoas, então se gerou um acervo bastante importante, né? Com pessoas que foram perseguidas das línguas camponesas. Um momento muito forte, por exemplo, foi quando a gente conseguiu reunir a família da Elisabeta Teixeira, né? que só tinha sido reunido no filme, que era marcado para morrer o momento do filme, e posteriormente ela se reuniu na Comissão da Verdade, né? Trazendo novas informações à própria Elisabeta e aí toda a sua família. Então, assim, geramos essa produção desse documento com esses depoimentos orais, né? E além disso, a gente trouxe documentos de vários espaços. O documento produzido pela Comissão Nacional da Verdade, a gente em Brasília copiava esses documentos, né? Documentos do acervo do DOPS aqui, que já tinha também, estava na Comissão de Direitos Humanos, mas era muito frágil, né? A documentação, faltou muita coisa. Então, nós fomos no Arquivo Público de Pernambuco e trouxemos vários documentos, né? Todos o... A partir do... Também com a Comissão Nacional da Anistia, todos os processos de anistia de paraibanos vieram para cá também, né? São documentos que você pode acessar direto, mas que ficaram aqui todos num local só. E esses documentos da anistia são muito importantes, porque as pessoas relatavam, né? Juntavam documentação para comprovar que foram perseguidas, então, é uma massa documental bastante importante. Por exemplo, recentemente, uma aluna fez uma dissertação de mestrado aqui sobre o movimento sindical, que sempre se tinha a tese de que praticamente não existia movimento sindical aqui na Paraíba por uma questão mais ser agrária, né? A Ligas Camponesas. E a partir desses documentos que surgem do Ministério da Anistia, né? Eu já tinha feito um artigo sobre isso, e depois essa menina profunda, né? Demócia, como é um sindical urbano também, foi forte aqui na Paraíba, né? Essa documentação foi muito produzida a partir desses documentos da comissão de anistia, desses militantes, né? De sindicais que fizeram juntar documentos para comprovar sobre essa perseguição, né? Então, trouxemos aqui vários outros documentos dos IPIs, da IPM, do Grupo dos Onze, né? Muitos documentos chegaram aqui. Nós também tínhamos um documento que recebemos, alguns documentos privados, né? Que foram cedidos também pela comissão. O documento que estava na Assembleia Legislativa da Comissão da Anistia também que foi feita inicialmente. E, principalmente, trouxemos uma massa documental grande, que foi o documento do SNI, que existe, então, no Arquivo Público, né? Pode ser acessado. Mas, na época, o pesquisador, o Grimaldo, né? Ele propôs a trazer a documentação da Agência Pernambuco para cá, que são 7 mil documentos, né? Incluindo Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Essa documentação vem toda digitalizada para cá. Então, essa documentação está toda, né? Nesse Memorial da Democracia, que é na Casa Fundação José Américo, né? E está aberto para receber novos documentos. E foi a base documental que a gente utilizou para a escrita do relatório. Mas, muitos outros temas estão sendo aprofundados. tanto por mim mesmo em alguns artigos, mas, principalmente, né? Em dissertações de mestrados. Essa questão do SNI, por exemplo. Eu já orientei três dissertações, né? Que já foram concluídas sobre essa temática. E outros estão em andamento, né? Com essa documentação é do SNI. Mas também vários outros documentos que estão aqui presentes no arquivo, né? Estão dando margem a dissertações, aprofundando temas que a comissão não teve tempo, né? A comissão teve um tempo, teve um tempo curto. As pessoas não eram totalmente dedicadas a ela manter as suas atividades. Então, fizemos um relatório substancioso, mas ficou com esse acervo que pode ser trabalhado ainda do ponto de vista da memória e da história que para outros pesquisadores jovens, né? Que muitas vezes sob nossa orientação também e outros colegas. Foi a grande importância, além da questão do relatório e, claro, os enfrentamentos, por exemplo, a divulgação, né? Nos espaços escolares. Naquele momento, já existia resistência, né? Algumas ameaças. Claro que depois, né? Do fim do governo Dilma e o ministro do governo Temer, o governo Bolsonaro principalmente, essa questão está um pouco aí na margem, né? Mas, mas está lá ainda para ser discutida, né? Os alunos que a gente forma na escola final, na universidade, que vão ser professores de ensino fundamental e médio, têm contato com esse material e podem utilizá-los também em sala de aula, né? Principalmente porque o seu objetivo é educar para nunca mais. Eu acho que as comissões tiveram esse papel, né? É claro que nós já tínhamos no Brasil, tanto pela questão da dificuldade, a demora que foi para criar as comissões, já senti uma produção acadêmica substanciosa sobre essa questão, mas acho que as comissões também tiveram esse papel. E no caso aqui da Parávila foi fundamental essa questão de sarceio documental, porque nós praticamente não tínhamos, né? Se a gente pesquisava em jornais, você não tinha documentos, né? Eram muito poucos documentos para ser pesquisados. Então, hoje nós temos uma massa documental substanciosa e se deve muito isso a essa questão do trabalho da comissão, né? Da Comissão Estadual da Verdade. E também nós temos, tivemos uma comissão municipal que também formou outro acervo, né? Além do que já se tinha também, com outros depoimentos. Então, hoje nós temos esse acervo substancioso aqui que se dá muito pela Comissão da Verdade. Então, eu acho que os trabalhos sobre ditadura da Paraíba tenderam a crescer muito. Então, já existe uma série de trabalhos a nível de dissertação de mestrado, né? Doutorado. E tendem a crescer bastante ainda com essa documentação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL